Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje vamos falar aqui de 5 mitos do financiamento de jogos de tabuleiro nacionais então assim, tem muita gente que está acostumada com financiamentos grandiosos de jogos internacionais e muitas vezes traz algumas ideias, algumas questões assim para os jogos nacionais e isso daí acaba causando aí alguns mitos, alguns, digamos assim, mal entendidos e tal de como a coisa realmente funciona então já deixo um abraço aqui para o meu amigo Ricardo que esse vídeo foi inspirado na discussão que a gente teve lá no grupo do Zap, dos 3DUS sobre esse assunto então se você está interessado em saber, continue aí assistindo depois da vinheta Este episódio tem o apoio da Tavula Games, seja você também um cavaleiro da Tavula Bom galera, então vamos lá Mito número 1 Certo? A editora ou o designer, né? Está levando o jogo para financiamento coletivo porque ele quer, ele não investiu naquele jogo antes, né? Ele não quer botar o dinheiro dele antes e vai pedir dinheiro para as pessoas Então, assim, essa questão de que não existe nenhum custo antes do financiamento coletivo é um mito, né? Por quê? Porque, por exemplo, hoje em dia um jogo que vá para financiamento assim meio cru, né? Sem nenhuma ilustração, sem marketing, sem estar testado ele não é financiado, né? Então, por exemplo, todo esse custo da ilustração do jogo, que não é barato, né? Toda a questão do playtest, né? O próprio marketing, né? Porque diferente, às vezes, de um jogo internacional que quando chega no Brasil, todo mundo já conhece, está querendo comprar, né? Por exemplo, às vezes um jogo premiado, um jogo que deu um hype lá fora ou de um designer famoso Muitas vezes o jogo que está sendo produzido no Brasil ele ninguém conhece, né? Vai ter que divulgar, hein? Então, tem toda essa questão do marketing e tudo mais e muitas vezes isso tem um custo um custo que precisa ser gasto, né? Principalmente na questão do design gráfico das ilustrações é um custo que não é baixo, não Então, essa ideia de que ah, não investiu nada e está pedindo dinheiro para a gente isso aí é o primeiro mito O segundo mito que eu coloco aqui é que a meta inicial é o suficiente para pagar a produção do jogo Isso daí é um grande mito Por quê? Porque considera aquela meta inicial onde o jogo realmente vai ser produzido como a editora falando o seguinte Olha, se a galera me der mais esse valor se eu tiver mais esse valor eu consigo juntar com o que eu tenho aqui para conseguir fazer a produção Para mim é financeiramente viável fazer a produção E muitas vezes a editora até se arrisca bastante nessa meta inicial muitas vezes acreditando, né? que o financiamento vai ser um sucesso e ela vai conseguir bater outras metas Então, não acho muitas vezes ah, já está garantido a editora já está tranquila ali produzindo o jogo o que vier a mais é lucro Não, na verdade muitas vezes o que vem a mais é menos prejuízo, né? Então, lembra que já teve esse investimento inicial e muitas vezes o que precisa ali na meta às vezes não é nem para cobrir essa parte inicial mas simplesmente para eles conseguirem pagar uma produção e sendo que muitas vezes o fato de um jogo ser financiado rapidamente bater essa meta inicial rapidamente acaba atraindo outras pessoas para financiarem por já estar, digamos assim, garantido que vai ter a produção do jogo e muitas vezes a editora inclusive se arrisca botando uma meta um pouco mais baixa ali para conseguir bater essa meta inicial logo e atrair mais gente Então, essa ideia de que aquele valor ali é o valor que vai pagar toda a produção é o nosso segundo mito aqui da nossa lista Bom, vamos para o terceiro mito O pessoal tem aquela ideia Bom, não, quanto mais apoiadores mais a editora vai produzir e aí cada cópia vai sair mais barato para eles porque eles vão produzir uma quantidade maior Então, a cada apoiador o jogo está saindo mais barato para a editora Bom, isso aí é o nosso terceiro mito Isso daí vale, por exemplo, para um jogo que supera muito as expectativas no número de apoiadores o que muitas vezes acontece em financiamentos internacionais Para financiamentos nacionais, digamos assim, a quantidade de apoiadores é mais modesta Então, por exemplo, o que acontece? Muitas vezes a editora já planeja ali uma tiragem de mil, duas mil cópias e se baseia ali o próprio custo ali dessa tiragem ou o custo ali do financiamento nessa tiragem Então, o que significa, por exemplo, se tiver 300 apoiadores e se tiver 500 apoiadores não vai fazer diferença no tamanho da tiragem que o jogo vai ter Ou seja, para a editora vai sair exatamente o mesmo valor o fato de ter mais apoio Ah, não, tem mais apoiadores tinha que dar mais presente para a gente aí nas metas e tal porque agora eles estão cheios do dinheiro o jogo vai sair mais barato para eles Para a quantidade de apoiadores que a gente tem em financiamento de jogos nacionais aqui no Brasil isso normalmente não é verdade Então, fica aí o nosso terceiro mito O quarto mito é o seguinte O financiamento é onde o jogo sai mais barato Então, fala assim Ah, não tem uma outra oportunidade para pegar este jogo mais barato Então, vou pegar aqui no financiamento porque vai ser vantajoso para mim Na verdade, o que acontece? A editora usa o financiamento como uma forma de viabilizar a produção daquele jogo E aí, depois que passa o financiamento mandou uma cópia para os apoiadores o jogo vai ir para as prateleiras Normalmente, diferente às vezes de jogos internacionais às vezes esgotam e tal Muitas vezes isso não acontece com jogos nacionais Eu, por exemplo, peguei o Tsukiji que era um jogo excelente numa promoção de Black Friday num valor, por exemplo, muito mais baixo do que os apoiadores do financiamento coletivo Então, assim, muitas vezes se o seu interesse é só financeiro às vezes espera e compra depois Eu acho que a verdadeira motivação para você estar apoiando aquele projeto é que você fala assim Puxa, muito legal esse jogo aí eu quero que ele saia do papel ou é uma ideia legal que eu gostaria de ver acontecer que eu gostaria de investir eu gostaria de apoiar as pessoas envolvidas nesse projeto Você vai lá e participa do financiamento coletivo Mas, talvez, se a sua mentalidade é Ah, não, quero pegar o jogo no valor mais barato possível espera um ano depois do lançamento e compra ou, sei lá, compra ele usado Talvez no financiamento, como é o caso de alguns não todos existem ali, às vezes, algumas metas algumas coisas que não vão estar disponíveis depois para a venda diretamente para os consumidores Talvez ali nas para as lojas que financiaram talvez ali para os se você comprar o jogo usado mas não vai ter mais Talvez se você realmente quer esta meta pega o jogo ali no financiamento que, às vezes, você não vai encontrar ou talvez não seja fácil de encontrar depois Mas, em relação a preço, talvez se o único objetivo no financiamento é Ah, quero pegar o jogo no melhor preço possível Talvez não seja a sua escolha Veja que tem gente que fica revoltada Ah, está vendendo mais barato Não sei o que Bom, a loja a loja ou a editora tem um jogo lá em estoque precisa vender Às vezes, faz promoções mesmo e, às vezes, vai sair mais barato do que no financiamento Então, mito número 4 Bom, vamos para o mito número 5 Alguns financiamentos dão um frete grátis para a galera como uma forma de atrair o pessoal Mas, assim O jogo tem que ser enviado Esse envio aí tem um custo Então, assim, às vezes o raciocínio é um pouquinho diferente por exemplo, quando a gente tem um lojista e a gente pensa o seguinte Bom, eu vou a partir, por exemplo de um certo valor por exemplo, 300, 500 reais o frete é grátis Então, aquilo ali é uma forma do lojista falar Bom, vou diminuir a minha margem de lucro aqui certo? Para conseguir mandar para conseguir vender porque, às vezes, o meu concorrente ali tem o mesmo jogo e o cara pode comprar ali ou ele vai preferir comprar em uma loja que é do lado da casa dele que ele não teria o frete ou, às vezes, o cara vai comprar um jogo num preço menor ele aproveita para comprar um outro jogo aqui também para poder completar esse frete Então, fica uma estratégia comercial que, de certa forma o lojista diminui a margem de lucro ali para vender No caso de um financiamento coletivo o que acontece? A editora, ela ela pensa assim olha, esse aqui é o valor que está aqui o quanto o jogo vai custar para mim e está aqui o quanto eu vou vender para as pessoas para poder viabilizar a minha produção, etc se ela vai ter que enviar isso de alguma forma se, de alguma forma vai ser embutido no preço do jogo ou vai pagar separado nesse caso aí fica uma estratégia comercial mas, esse frete ele está saindo de algum lugar por exemplo a editora poderia muito bem ao invés de vamos supor que vai custar 20 reais para mandar para todo mundo ela poderia muito bem cobrar o frete separado e colocar 20 reais a menos no valor o que pode o que às vezes acontece é ela vai calcular um valor médio então, talvez esse valor embutido para quem mora próximo da editora talvez sairia mais barato e para quem mora longe talvez sairia mais caro porque ela faz ali uma média né uma coisa interessante é que às vezes as editoras preferem separar o preço do frete para dar um preço melhor no jogo e com isso daí por exemplo quem mora na mesma cidade ou quem tem algum lojista parceiro ou na cidade algum lojista parceiro consegue retirar o seu jogo aí sem pagar o frete né e aí paga quem realmente quer receber o jogo aí em casa né então às vezes é uma forma de dar um preço mais baixo para quem quiser mas isso aí acaba sendo uma estratégia aí de venda e tudo mais da forma como você apresenta mas esse custo né você tem que concordar comigo que sai de algum lugar e se essa pessoa de certa forma está pagando para enviar o jogo para você né ela poderia tirar esse preço e por exemplo cobrar esse valor de forma separada né então essa questão do frete grátis acaba sendo de certa forma um certo mito né que como eu falei é um raciocínio diferente né de um lojista que muitas vezes é tira esse valor do frete do seu lucro para conseguir vender às vezes uma quantidade maior ou ter um benefício ali em relação a concorrência certo bom galera então esse aí foram os cinco mitos aí do financiamento coletivo de jogos nacionais tá de forma nenhuma esse vídeo é para que vocês digamos assim se sintam desincentivados a apoiar muito pelo contrário né a ideia desse vídeo é justamente assim galera vamos apoiar os jogos nacionais e vamos ter a mentalidade caramba é difícil pra caramba né eu sou designer já acompanhei financiamento é difícil o cara não tá pegando um jogo que todo mundo já conhece e tal e tá trazendo e ele se vende sozinho né ele tá às vezes pegando um jogo do zero fazendo ilustração fazendo teste dá um trabalho do cão isso certo são muitas horas de trabalho é um investimento financeiro é um investimento de tempo muito grande admiro demais parabéns aí para as editoras que ainda é é topam aí aceitam o desafio de publicar jogos de designers nacionais e é é vamos apoiar aí essa galera não porque eu vou vai ser mais barato vai ter benefício e tal mas quando você acreditar ali no projeto e aquela coisa se você comprando o jogo depois também que o jogo sair você também tá apoiando essa galera você também tá jogando e tal mas se você realmente quer ver o jogo sair do papel muitas vezes sem a galera que financia às vezes você nem ia ter aquele jogo não ia nem existir né vários jogos aí não conseguiram ser financiados e hoje aí não existem justamente porque é não atingir o mínimo ali pra que o jogo pudesse ser financiado então galera se você acredita num projeto já é motivo suficiente pra você apoiar ele certo então um abração a todos e até o próximo vídeo tchau